Viver racionamento de água, porque ontem esteve lá o Dr. Raimundo Neto, da Embasa, para discutir conosco já essa problemática, para poder conscientizar a população da importância de ter todo o cuidado. Porque se não, aí a gente vai morrer de cedo e mesmo, se não entrarmos no racionamento e termos a responsabilidade com o meio ambiente. É bom, Arimito, preocupa muito a região e a gente tem que estar atento e cobrando o governo estadual. Então, na quarta-feira, novamente, vou fazer, reiterar o ofício, pedindo a presença do Dr. Belardo, da Embasa. E é isso, a gente está lá, trabalhando pela região de Irescê, nosso mandato é do povo da região, que me elegeu. Eu sempre digo, o político é pregado do povo. A gente está lá para servir e criar alternativas e melhorar isso. Eu, Vitor, faço política com a mão, aprendi assim com meu pai e com minha mãe e minha parcela na Assembleia, nesses meses que está, vem assim, vários projetos interessantes, vários projetos também de indicação e cobrando sempre melhorias para Irescê, principalmente nessa região. Só um ano, veio para Irescê a Comissão de Agricultura, foi um requerimento meu, e junto, assinei também, juntamente com o deputado Real do Braga e o deputado Juassi. E trouxe também a Comissão do Meio Ambiente. Isso é importante, em poucos meses, duas comissões tão importantes para a Irescê e Irescê. O que precisa depois é o encaminhamento. Deputado Luizinho Sobral, da sua visita à Irescê, na semana passada, do seu momento de filiação ao PTN, já circula, já não é mais a boca miúda, a boca grande, de que os seus adversários políticos, melhor dizendo, o PT, entrará com uma ação justamente porque o senhor estava fazendo propaganda antecipada, campanha antecipada. O senhor analisa dessa mesma forma? Como é que é? Eu era além do que não. O PT que faz tanta propaganda, que gosta de tanta propaganda, a gente foi um ato de filiação. Eu queria saudar ao ex-variador Banco Leite, que é hoje o nosso presidente do PTN em Irescê. Saudar o ex-variador, o primeiro suplente do PT, do ex-PT, agora PTN Expedito, Moreira. E também o meu amigo Marivaldo Jorge, também candidato a vereador, que foi muito feliz, cedeu, ele era presidente, cedeu a vaga para o branco, mostrando que é um de grupo. E política é assim, política só se ganha eleição com grupo. É por isso que estamos aqui agora reunidos com o grupo de oposição, vou falar com vocês aqui. É importante. E fazer um projeto para Irescê, um projeto bem elaborado, um plano de governo que melhore, de fato, a cidade de Irescê. E melhora a Irescê, melhora toda a região. E uma região que é muito importante para a Bahia, uma região que vem crescendo, mesmo com as dificuldades, e isso a gente vê pelos índices, a gente vê pelo comércio da região. As cidades, por exemplo, Lapão, que tanto cresceu, São Gabriel, João Dourado, as cidades da região vêm crescendo muito, e isso é importante. Importante que Irescê, em 2013, tenha um prefeito que tenha responsabilidade, e um prefeito que goste realmente de trabalhar para melhorar a vida do povo nosso, um povo tão querido, um povo tão trabalhador. E isso é importante, que a população tenha a consciência, e eu sinto no olhar do povo, no olhar dos amigos, que a população quer mudança, a população gosta de políticos que realmente trabalhem. Ok, deputado Luiz Gil Sobral, eu queria agradecer a sua presença aqui, um abraço, boa tarde. Eu agradeço a você e aproveito a oportunidade para mandar um abraço para o ex-vereador, infelizmente faleceu, o lenço lá da América Dourada, a família, os amigos lá. Eu sempre tive um carinho imenso, o homem foi vereador, se não me engano, Quase? Cinco vezes, né? É, um abraço para a família. Estava agora secretário de Agricultura, lá do município de América Dourada, e nós vimos assim uma multidão, um mar, um oceano humano, acompanhando, na verdade, dando o último adeus a Nez, uma pessoa muito querida e um ser humano exemplar. Foi isso, eu agradeço a você e aproveito agora para passar aqui a palavra para o precandidato Silô. Tchau. Tchau.